E gente do Flamengo, faz a foto do possível novo estádio Domingão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu começo o vídeo já falando sobre o treino do Flamengo hoje que precisou ser alterado o horário. O treino inicialmente estava marcado para as 10 horas da manhã, seria de 10 a meio-dia. Os jogadores se apresentariam 9 da manhã. Porém, por conta dessa onda de forte calor no Rio de Janeiro, precisou ser antecipado uma hora. Então, os jogadores se apresentaram às 8 horas da manhã, treinaram entre 9 e 11 horas da manhã, já com calor, um sol absurdo no Rio de Janeiro. Então, o calor aí teve que, forçou o Flamengo a alterar o horário do treino. Continuando ainda falando sobre o treino, o Gabigol fez um trabalho em separado, ele vem fazendo um trabalho em separado, visando se recuperar da lesão que ele vem tendo aí já há algum tempo. E o jogador, a expectativa é que na semana que vem ele volte já a treinar com todo o grupo. Amanhã o Flamengo está de folga, e aí folga amanhã, volta a trabalhar na segunda, trabalha na segunda, terça, quarta e joga contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira. Jogo importantíssimo, porque pode valer para o Flamengo o G4 do Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre Eric Pulgar, porque a informação que saiu hoje é que a diretoria do Flamengo pretende procurar o Eric Pulgar assim que terminar a temporada, para renovar o contrato do chileno. Ele que teve uma boa atuação na seleção do Chile agora, pelos jogos da eliminatória, e vem tendo boas atuações no Flamengo. O Eric Pulgar tem um dos menores salários do elenco, e a ideia da diretoria é procurar o jogador, renovar o contrato e dar a ele uma valorização salarial. Eric Pulgar veio da Fiorentina, o Flamengo comprou o jogador mais ou menos por uns 40 milhões de reais, tem contrato com o Flamengo, mas a ideia do Flamengo é fazer o quê? Renovar esse contrato, colocar mais longo o contrato e dar um aumento salarial ao atleta. Cabe a gente agora é esperar para ver como é que vai ficar essa situação, se o jogador vai aceitar, se o jogador vai querer, e se o Flamengo vai levar para frente essa renovação de contrato. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a foto vazada do estádio próprio, porque esse é o assunto que dominou a tarde deste sábado, Diogo Lemos, ele é da diretoria, faz parte do conselho de futebol, ele fez uma postagem na sua rede social, meio que dando um... meio que... como eu posso dizer? Falando, né, das coisas boas, essa é a palavra, das coisas boas que a diretoria do Flamengo tem feito. E em meio a essa explanação dele, ele colocou algumas fotos de um gráfico e ele falava sobre o estádio e ele postou essa foto... Calma aí, deixa eu virar aqui... Calma aí, deixa eu colocar para vocês verem. Ele colocou essa foto aqui na rede social e supostamente essa é a foto do projeto do estádio do Flamengo. Esse local aqui realmente é o gasômetro, pelo projeto a gente percebe que é o gasômetro e aí todo mundo já passa também a acreditar por ele ser um dirigente, ele não vai na rede social de bobeira fazer um negócio desse e postar foto de um projeto. Já começa-se a falar sobre ser essa foto do projeto do estádio do Flamengo. Vou até colocar de novo para vocês verem e vou perguntar, o que vocês acharam desse estádio? O que vocês acharam desse projeto? A única coisa que eu mudaria aqui era a cor do banco. Botava o banco preto e vermelho também. Só isso, mas eu achei bonito, achei legal aí. Essa que é a foto do possível, possível estádio do Flamengo. O Diogo Lemos postou, ele postou falando sobre isso. Ele colocou assim, estamos hoje cada vez mais próximos da possibilidade da realização de um sonho, de um estádio próprio, sem comprometer o poder de investimento e saúde financeira operacional do Flamengo. É muito importante entender o momento que o clube vive e a importância da gestão do futebol nesse contexto. E daí ele começa a destrinchar ali a importância do departamento de futebol. O que mais deixou eu assim, atento, foi ele começa o texto, ele começa ali a sua fala falando sobre um estádio próprio e ele posta a foto de um estádio construído na região do gasômetro. Então, pode ser sim essa foto oficial do projeto do estádio do Flamengo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Fato é que a diretoria está empenhada agora em construir o estádio. A gente vê esse empenho, a gente vê os dirigentes falando, a gente vê o Landim falando. O próprio Landim falou que na semana que vem vai querer uma reunião com a Caixa Econômica Federal para poder resolver essa questão do estádio. Torcer para que dê certo, para que o Flamengo possa ter uma casa, possa ter uma casa para chamar de sua. para que o Flamengo possa ter uma casa para jogar e não ter esses problemas de show, esses problemas que os outros clubes aí vêm tendo. Por exemplo, o Engenhão agora está fechado para show da Taylor Swift, o nome da menina, até no show da Taylor Swift lá. Quando o Botafogo precisava ganhar do Grêmio, o Botafogo teve que jogar em São Januário porque estava tendo show. Eu acho que o jogo do Botafogo e Santos também vai ser em São Januário. Ou seja, o Botafogo precisando vencer jogos, o Botafogo precisando ganhar jogos, tendo que jogar em São Januário porque o Engenhão está fechado porque está virando uma casa de show. Então, o Flamengo tenta correr contra isso. O Landim ontem, ele mesmo falou que o estádio do Flamengo vai ser para jogar futebol, vai ser para jogar bola. Não tem nada desse negócio de show lá no estádio do Mengão. Bom, deixa eu mudar de assunto agora. Deixa eu falar sobre a situação do Nicolas Dela Cruz porque muitas notícias saindo sobre Dela Cruz, muita coisa e as pessoas, elas vêm me perguntar. Flazueiro, Dela Cruz, Dela Cruz, Dela Cruz, Dela Cruz, Dela Cruz. A informação que eu tenho, gente, até trouxe aqui no canal também, é que sim, o Dela Cruz quer vir jogar no Flamengo, é que sim, o staff do jogador já procura casa para ele no Rio de Janeiro, é que sim, a família do jogador já planeja uma mudança também para o Rio de Janeiro. Porque não é só o cara, né? O cara é esposa, é filho, é toda uma estrutura que o cara tem em volta dele. Tudo isso já está sendo planejado. E o Flamengo tem a ideia, sim, de comprar lá aquela parte que pertence ao River Plate por R$ 72 milhões à vista assim que se abrir a janela de transferência. Agora, cabe é a gente esperar para ver como é que vai ficar essa situação, esperar o desfecho dela. Vale lembrar que a partir do dia 6 de dezembro não tem mais jogos, encerra-se a temporada. No dia 7 de dezembro haverá uma reunião entre o presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e Tite, já para começar a planejar o ano de 2024. Nessa reunião vai ser tratado quem fica e quem sai do Flamengo. Por quê? Tem jogadores que estão em final de contrato. Exemplo, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, que não sabe ainda, o próprio Everton Ribeiro, ainda não sabe se vai ou não renovar o contrato. Mas tem jogadores que vão ser negociados. Vou dar um exemplo aqui do jogador que deve ser negociado, o goleiro Santos. Isso porque o goleiro chegou no Flamengo como titular e hoje ele virou a terceira opção. Então, o próprio empresário, o próprio Flamengo deve conversar e negociar, facilitar uma saída do goleiro. Então, assim, essas coisas, tudo será discutida no dia 7 de dezembro entre Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e o técnico Adenor, Leonardo Bach, popularmente conhecido como Tite. O Flamengo planeja em 2024. Muito produtivo, planeja em 2024 com muitas mudanças, com uma reformulação no elenco e, acima de tudo, planeja em 2024 onde vai conseguir fazer bons jogos, fazer bons campeonatos. Esse ano, apesar de não ter sido campeão, apesar de não ter ganhado nada, vai conseguir bater recorde de receita. Vai conseguir uma receita recorde da história recente do Flamengo. O Flamengo tem a menor dívida também da sua história recente. Enfim, eu queria estar comemorando o título. Não quero estar comemorando o cofre cheio. Eu queria comemorar o título e o cofre cheio, como foi no ano passado. A gente comemorou a Copa do Brasil, comemoramos a Libertadores e comemoramos também o recorde de receita. Isso eu queria estar comemorando, mas, infelizmente, os títulos não vieram. Já falei aqui diversas vezes por incompetência da diretoria que fez um planejamento ruim, os títulos não vieram. Agora é focar nesses últimos jogos do Brasileiro e na próxima campanha do Mengão, na próxima temporada do Flamengo. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, teu like vai ajudar demais no nosso crescimento. Teu like é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like, coloca nos comentários se você achou a foto do estádio bonito, se você gostou do projeto do estádio do Mengão. Quero saber qual é a sua opinião, beleza? Muito obrigado por tudo. Não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito, deixa o like. Estou aqui em Teresópolis, daqui a pouco tem treino da seleção e eu estou indo para lá. Valeu? Obrigado, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.